Fala galera, beleza? Aqui o Dedetor, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale no primeiro dia ainda para o segundo campeonato, velho. E mano, vamos lá, agora é minha vez de estar jogando contra o Bruno, mano. E vamos lá, velho. Boa sorte aí para o Bruno, mano. Vamos começar aqui. Batalha amistosa. 1v1. Estádio Bob, não. Vou colocar aqui no... Arena Real, velho. Vamos na Arena Real mesmo? E eu espero que não trave o jogo, mano. Espero mesmo que não trave o jogo. Se vocês não viram o primeiro dia do campeonato, vejam que ficou muito legal, beleza? Foi o Dereck vs o Rei Bárbaro. E boa sorte aí, Bruno. Boa sorte aí, mano. Estou aqui com o meu Mago Elétrico que eu comprei ele ontem, mano. E cara, eu estou com muito medo, cara. Na moral, mano. Ih, galera, o cara tem a pepona, mano. Beleza. São duas partidas para cada um, velho. Caramba, mano. E agora? Para me defender esse bagulho, Henrique. Vamos zapear aqui, velho. Vou tacar a zape aqui, beleza? Acho que ele vai conseguir chegar no meu Mago Elétrico. Eu tenho que mandar aqui, então. Beleza? Conseguimos segurar. Mago Elétrico ainda vai dar. Nossa, beleza, então. Beleza, então, mano. Vai, Princesa. Nossa, está demorando muito, galera, das cartas saírem daqui do computador, velho. E eu não acredito que eu estou com o deck errado, velho. Sinceramente, eu estou com o deck errado. Olha aí, galera, olha o lag como fica, mano. Beleza, ele está na vantagem. Vai, Mago Elétrico, beleza? Chegou na torre. E vamos ver o que a gente pode fazer aqui, mano. Mano, dá o Mago Elétrico aqui, o zape aqui, velho. Mano, o zape está demorando muito isso aí, velho. Beleza, mano. Ele está defendendo bem minhas cartas, mano. Eu acho que eu estou com o deck errado, velho. Pelo amor de Deus, velho. Caramba, agora eu fiquei triste, cara. Eu estou com o deck errado, mano. Vamos mandar já o coletor aqui de Elixir, velho. Nossa, logo agora, velho, que eu mandei. Beleza, mano. Não sei o que ele pode fazer agora. Ele vai ganhar, mano. Olha isso. Estou com o deck tudo errado aqui, velho. E vamos já mandar o Mega Cavaleiro, com o Mago aqui. Mago Elétrico aqui, né, velho. Nem sei o que ele pode fazer agora, velho. Beleza, galera. Nossa, eu mandei zap, mano. Não era para mandar zap, não, galera. Ou é agora ou é nunca, mano. Ou é agora ou nunca, velho. Será que ele ganha, velho? Vai, mano. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Caramba, mano. Vai, boa, mano. Mano, valeu, nossa, mano. Nossa, velho. Que alívio, galera. No outro vídeo, o Dereck teve que jogar três vezes, porque houve um empate. Então, beleza, mano. Primeira vitória aqui. Cara, que sufoco, velho. Que sufoco. Vamos para a segunda batalha. E vamos lá, galera. Bora para a segunda batalha e ver o que dá. Beleza. Arena Deise e vamos lá. Boa sorte aqui, Bruno. E beleza. Não sei se eu começo com o coletor, velho. Ele tem cor... Eu já sei o combo dele, mano. E eu ia falar desse combo aqui mesmo. Beleza. Era para mim ter mandado o mago mais atrás. Nossa, cara. Está demorando demais as cartas saídas na mão, velho. Na verdade, é do mouse, porque eu estou jogando no computador. Ah, não. Travou, galera. Ah, beleza. Olha isso. Boa, mago. Mago deu dois hits ali, velho. Está ótimo. Vamos mandar coletor? É, vamos mandar coletor. Não, mas que eu tenho o zap aqui. Estou com medo. Ele manda... Nossa, olha isso, galera. Cadê? Um zap... Não, oxe. Ele está saindo, velho. Ah, tá bom. Esse aqui não ia sair mais, não. Vamos dar um zap aqui. Mago elétrico. Cara, está demorando muito das cartas saírem, mano. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Eu tinha que estar jogando no computador, né, velho. Mas... Infelizmente, o computador trava. Ele vai me estar jogando no celular, velho. Mas... O celular trava pra caramba. Na verdade, é o computador que trava, mas... Não dá pra me estar gravando a minha webcam e não dá pra me gravar o... A tela do computador. Eu tenho que ganhar essa partida agora, galera. Ou então... Eu sou desclassificado. O Rei Bárbaro já foi desclassificado, velho. Sabia que ele ia mandar a P.E.K.K.K.A., velho. Era bem provável que ele ia mandar a P.E.K.K.A. Agora. Beleza, o Mega Cavaleiro ainda está vivo. Vai, 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 vai. Levou uma torre. Boa, velho. Já levou uma torre. Eu tenho que desclassificar ele, velho. Na moral, mano. Caramba, velho. Já vamos coletar... Já vamos colocar outro coletor aqui, velho. Já vamos dar um zap aqui. Não acredito que o zap não tinha ido, velho. Ah, fiquei chateado agora. Espero que ele não chegue. Nossa, vai, 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 Mega Cavaleiro. Olha isso, galera. Eu nunca saí. Caramba, mano. Que raiva, velho. Tá, minha princesa aqui. Exército Esqueleto porque ele tem a P.E.K.K.A. Beleza? Vai, vai, mata ele, vai, mata ele, vai. Caramba, velho. Ai, caramba, eu mandei o mago errado. E aí, galera, acho que vai dar pra mim ganhar sim. Ah, não, travou de novo, mano. Logo no finalzinho da partida, cara. Ah, não, mano. Olha isso, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Travou, mano. Perdi. Caramba, mano. Que raiva, galera. Travou, velho. Vocês tem que ver, mano. Mas bora lá, galera. Ainda falta uma partida pra ver quem desempata. É a última, velho. E espera que não trave, mano. Porque vocês estão de prova aí que travou, velho. Calma aí. Pera aí, deixa eu ver. Tá, galera. Bora lá e mandar aqui batalha pro... Cadê? Ele saiu, velho. Ah, não. Tá aqui. Que susto, mano. Eu pensei que ele tinha saído da partida. Beleza, cara. Mano, mas que raiva, cara. Ele ainda ganhou três coroas porque travou tudo. O Mega Cavaleiro não saiu a tempo. Não vai aceitar, não? Não vai aceitar? Ah, ele não vai aceitar, mano. Aceita, cara. E mandar aqui pra aceitar, galera. Você não aceita. Beleza. Finalmente, né, mano? Demorou, mas foi. Vamos lá, galera. Última partida. Oh, tô triste agora, mano. Mega Cavaleiro não saiu. Olha, ele travou de novo. Ó, tem que sair agora. Olha isso, galera. Olha, demora. Mano, pelo amor de Deus, mano. Vamos mandar as atas aqui pra ver se... Beleza. Vai, agora o Mega Cavaleiro tem que chegar lá na torre, mano. Beleza, chegou. Agora dá pra gente dar muito dano na torre dele. Vai, princesa. Mano, as cartas estão demorando pra caramba de sair, velho. Olha isso. E não vai chorar, não, galera. Porque eu preciso ganhar aí no... O jogo parece que não quer colaborar, velho. Beleza. O corredor ainda vai conseguir chegar na minha torre. Vai. Mago elétrico aqui. E morcegos aqui. Beleza, chegou na torre. Mano, agora eu preciso ganhar essa partida, velho. Vai, 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 leva, mano. Tá, agora eu vou ter que focar a outra torre. Porque senão... Não tem que gastar a princesa aqui desse lado. Porque eu já sei que ele tá com o povo. Eu acho. Beleza. Tem um mago elétrico aqui. Vai, 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 vai. Agora, mano. Tem que ser agora, velho. Caramba, mano. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, gente. Chega. Chega os morcegos. Vai, chega, morcegos. Chega. Boa, levou uma torre. Pelo menos isso, mano. Pelo amor de Deus. Vai. É agora, galera. Ele tem que levar. Vai ter que segurar agora. Ou então a gente não ganha. Essa torre ele vai levar. Cara, é agora ou nunca, mano. É agora ou nunca, mano. É agora ou nunca. Tô que colocar pressão agora nele, velho. Minha torre tá inteirinha. Falta 7 segundos pra ele levar a torre. Ufa, galera. Pelo menos isso, mano. Conseguimos aí eliminar o Bruno. Na sorte mesmo. Porque quase... Quase perdi mesmo. Porque o computador não tá ajudando. Mas é isso aí, galera. Tenho dois vídeos pra editar agora. Do vídeo do Dereck e do... É... É o vídeo do Dereck. E beleza, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já vai deixando o like. Não esqueça o favorito. Comente. E eu estou aí na semifinal. Beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau. E... Fui! 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 Fui!